Desde 2011 foram entregues mais de 823 mil cisternas para famílias que vivem em regiões afetadas pela seca no país. Cada reservatório tem capacidade para 16 mil litros de água. Com isso é possível que até cinco pessoas possam ter água para beber e cozinhar por oito meses. O governo federal também já entregou cerca de 125 mil reservatórios que abastecem os agricultores familiares mais pobres do semiárido. As cisternas têm capacidade para 52 mil litros de água armazenadas no período da chuva para ajudar os agricultores familiares de baixa renda a continuar produzindo mesmo na época da estiagem. De Brasília, Luana Karen. Legenda Adriana Zanotto